E aí, ó, pega a vista do meu quarto, de cara pro estádio de futebol. E agora, pra terminar o vídeo com chave de ouro, eu vou deixar aí um trecho de um youtuber novo que a gente fez uma amizade aí na internet. O canal dele se chama Boleiro Raiz, ele joga na terceira divisão do futebol espanhol, jogou na Inglaterra e ele fez faculdade aqui nos Estados Unidos. Só que ele teve um caminho diferente, ele não foi pra MLS, ele decidiu ir pra Europa e aí o resto da história vocês vão ficar sabendo por ele. Ele vai contar aí pra vocês, deixa aí no comentário, pode deixar mesmo que eu respondo. Manda mensagem lá no Insta, no Face, se inscreve, segue no Insta, rumo ao Pro Insta, LDPaula08, Facebook, essas coisas. E é isso aí, em busca da nossa cartinha do FIFA, no pique do Nilmar, vivendo melhor que o Nenê e rumo ao Pro. Fica aí com o Boleiro Raiz, o nome dele é Guilherme, vocês vão ainda ouvir o nome dele aí no campeonato espanhol. Então é isso aí, aproveita aí o final do vídeo. É nóis, tamo junto, fui, até o próximo Rumo ao Pro. É nóis. O torcedor do Corinthians, já desfrutando da paixão, Cássio é o goleiro número 12. Na lateral direita, Faga, na esquerda, Camacho, a frente da defesa. A outra linha de quatro, Marquinhos, Gabriel, Giovani Augusto, Rodriguinho e Marloni. E o centroavante é o Boleiro Raiz. Joga demais essa fera. Esta é a escalação do time do Corinthians, do Fábio Carilli. Fala, Lucas, fala, galera. Tranquilo? Então, chegamos cedo aqui no jogo. E então vou contar a minha história pra vocês aí. A galera do meu time ali, ó, vindo de mim. E, mas é isso aí. Então, fiz 18 anos e fui jogar nos Estados Unidos, na universidade. Joguei lá no Tennessee durante quatro anos. Meu primeiro ano foi bem difícil, porque eu jogava no Brasil, né? E lá eu não era muito, eu era um jogador muito físico, eu era mais preguiçoso, eu não queria defender. E daí o que aconteceu foi, eu passei um período de adaptação muito difícil. Durante um ano eu fiquei na reserva, fiz só dois gols na temporada. E o meu treinador falou comigo, o meu treinador era brasileiro, falou comigo, pô, cara, se você não mudar, você não vai conseguir jogar aqui, cara. E daí eu comecei a trabalhar forte, eu entendi a mensagem e comecei a trabalhar. No meu segundo ano eu já fui melhor, já fiz sete gols. No terceiro ano eu já fiz onze. E no meu último ano eu fiz dezessete gols e fui All-American, que é o título aí da seleção universitária dos Estados Unidos. Logo depois disso eu tentei chegar no profissional nos Estados Unidos, tentei chegar na MLS, não consegui. Porque é muito difícil, como vocês sabem, né? E comecei a trabalhar, larguei o futebol. Virei gerente de supermercado. E depois de um ano eu tava bem triste, né? Porque eu tinha 22 anos e eu joguei a bola a vida inteira e não tava mais jogando. E daí o meu treinador falou comigo de uma oportunidade de jogar futebol e fazer uma estrada na Inglaterra. E daí eu não pensei duas vezes, eu tinha o dinheiro guardado do trabalho e fui pra Inglaterra. E chegando lá eu joguei no time regional, mas infelizmente não me adaptei muito bem ao futebol inglês. Eu me lesionei, fiquei quatro meses parado. Depois fui voltando aos poucos, até fiz uns seis gols na temporada. Mas não me adaptei, faz muito frio na Inglaterra lá, eu tava em Leeds. E o futebol é bem difícil lá, porque é muito físico, direto e era uma divisão mais baixa. Ou seja, era uma pancadaria, a pancadaria rolava solta, parecia rugby. E depois eu larguei o futebol mais uma vez, já tinha 24 anos. E lá na Inglaterra eu conheci uma namorada que mora na Espanha e eu acabei me mudando pra Espanha. E o pai dela me ajudou a fazer vários testes aqui na Espanha e tal. O pai dela falou comigo, pô cara, você deveria voltar a jogar, porque aqui tem muito mercado pra jogador. Aí eu já tinha insistido, falei que ele não precisava, mas no final ele me convenceu. E daí eu fiz testes em três times. No primeiro, o cara falou que era velho. No segundo, falou que eu não tinha técnica. E no terceiro, eu consegui entrar no time. E daí a gente foi campeão logo no primeiro ano, subimos pra terceira divisão. E é aqui que a gente tá agora, renovei o contrato, porque eu mandei bem. E agora vamos começar a temporada aí, pô. Então essa é a minha história mais ou menos, Lucas, espero que, pô, bem resumida, na verdade. E se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem olhar meu canal, que tem tudo mais detalhado. E isso aí, cara. Obrigado pela oportunidade aí. E um abração. E pô, vamos rumo ao pro aí, todo mundo rumo ao pro. Então é isso, boleiragem, espero que tenha curtido minha história. Só contei apenas 1% da minha experiência de vida. Fiquem ligados no canal que vem muito mais por aí. Duvido você dar like e mostrar o canal pra pelo menos um amigo. Tamo junto como sempre e em nós. Aqui é Bolei do Raiz Garay. E aí E aí E aí Obrigado.